Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar Pessoal no vídeo de hoje vamos ter um papo sobre as meninas do HotTube Que estão dominando a Twitch e também a infestação que a gente está vendo nas redes sociais Como o YouTube e o próprio Instagram de meninas mostrando corpo com pouca roupa E as plataformas de certa forma endossam esse tipo de coisa Porque hoje em dia basicamente no Instagram, nos comerciais do YouTube e na própria Twitch A gente vê que as meninas estão se aproveitando do próprio corpo De algumas formas ali, por exemplo no caso da Twitch, até de um exploit na plataforma Para poder ganhar visibilidade e com isso atrair público e ganhar muito mais dinheiro Se inscreve no canal, se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição Terabate Shop, GVG Mall e também a Amazon Se você for comprar alguma coisa na Amazon, puder usar o link do canal Eu agradeço Vamos lá Bom, eu já falei sobre esse tema aqui no canal Num recorte de uma live que eu estava muito cansado Depois de ver duas horas de futebol europeu com aqueles caras do esporte interativo Gritando no meu ouvido Eu estava cansado e com sono E quando eu fico cansado e com sono Lá nas lives a galera sabe que sai um monte de besteira E aquele vídeo foi picotado, foi soltado na internet e acabou gerando uma certa discussão interessante Então alguns canais que eu acho interessantes fizeram vídeos Como por exemplo o Submundo Intelectual Que é um canal bem interessante que eu sigo Ele é inscrito aqui do canal, sabe que o canal já tem há bastante tempo Desde que ele era um canal bem pequeno E ele vive me chamando para bater um papo com ele Só que ele é muito inteligentinho, vai me humilhar E eu não quero ser humilhado por ninguém inteligente não O Krois também acabou fazendo um vídeo dando a opinião dele sobre o assunto E uma menina que eu vi na semana passada chamada Bossy Girl Gamer Ela fez um vídeo que ela colocou meu nome lá Eu assisti o vídeo e achei também bem interessante o ponto de vista dela Se você não sabe o que são as meninas do Hot Tub São meninas que se aproveitaram de uma brecha na plataforma da Twitch Para poder atrair público E como é que foi mais ou menos essa brecha? O que é que elas pensaram? No início a Twitch era uma plataforma de jogos E a própria Twitch Percebendo que as pessoas cansavam de jogar LOL Por exemplo, jogar Fortnite Jogar essas porcaria o tempo inteiro Jogar Counter Strike No cérebro do cara ficava derretendo E os caras quando se sentiam cansados começavam a conversar com o público E a Twitch soltou uma categoria de Just Chatting Que são pessoas que só querem entrar na live ali Para trocar ideia com os seguidores E beleza, aí eu achei interessante Então, algumas meninas que já tinham interesse na plataforma Começaram a perceber que as meninas gamers Elas tentavam atrair o público ali de certa forma Usando a beleza e o charme delas Então como é que elas faziam? Além delas jogarem Elas botavam uma roupa ali mais sugestiva Um decotão e tal E as mulheres perceberam Porra, eu não gosto de jogar porra nenhuma Mas eu gosto de conversar com os outros E ainda mais responder perguntas desses adolescentes solitários Que estão aí perdendo tempo jogando LOL na Twitch Então eu vou criar aqui um ambiente mais intimista Um cenário mais intimista E vou ficar batendo papo Vou aparecer de corpo inteiro De vez em quando pode ser que apareça a minha calcinha ali Uma auréola do meu peito Alguma coisa assim Então os caras vão ficar o tempo inteiro esperando Por esse tipo de coisa E vão assistir a minha live Até aí tudo bem Você não pode chegar e proibir a mulher de ser bonita De ser atraente E de chamar o público por conta da aparência dela Isso é... eu também chamo o público por conta da minha aparência no YouTube Por isso que eu tenho lá 138 mil inscritos E não sai disso Então você não pode proibir As meninas de serem bonitas E atraírem o público assim Só que aí Aí a parada foi descambando Pra por exemplo A arte de pintar o corpo A mulher aparece toda pelada Bota uma bolinha aqui no peito E ela pinta O corpo dela E a Twitch reconheceu isso daí como arte Dentro da plataforma Aí a parada foi muito além As mulheres vendo que Porra Caraca Onde é que isso tudo vai parar? Não vai parar Então elas começaram a fazer live Primeiramente de biquíni Na praia e tal Depois elas começaram a botar uma banheira Dentro de um quarto E tal Sentar num bananão Alguma coisa bem sugestiva E fazer as lives dali Então as mulheres ficavam ali de biquíni 10 horas Dentro da banheira Conversando com os caras Se o cara vira prime Ela escreve no peito Se o outro dou dinheiro Ela escreve na bunda Esse tipo de coisa E o pior de tudo Depois que ela fica 10 horas Ali Sentada na banana Dentro da água Ela vai dormir E ela faz live dormindo Também E ficam ali Mais de 10 mil pessoas Assistindo Esse tipo de coisa Vegetando O tempo inteiro A mulher fazer live dormindo É bizarro Mas ainda mais bizarro São as pessoas que assistem Eu acho que todo mundo Tem o direito de fazer Qualquer coisa Isso é uma parte Que eu Que eu vi no vídeo lá do Crois E do vídeo do submundo intelectual Eu acho que as meninas Têm direito de fazer qualquer coisa Se quiser fazer qualquer coisa Eu não tenho absolutamente nada A ver com isso Mas não Em uma plataforma Onde isso Supostamente É proibido Só não está Dizendo Está escrito aqui Não pode maltratar animais Não, não está Então eu vou maltratar O meu cachorrinho Aqui Igual fez lá O idiota Do blusão Então são coisas Que são subentendidas Não me importa O que elas estão fazendo O que me importa É se elas estão fazendo Por exemplo No local onde eu trabalho Ah, beleza É um local Que qualquer um pode trabalhar Beleza Mas eu sou parceiro Da marca E isso me incomoda Me incomoda Que eu vá mostrar Por exemplo Onde eu trabalho Para um amigo Para um parente E o cara abre o site E ele fala Caralho Tu virou o que? Estou pornô? Porque eu entrei naquela porra Só tem pornografia E espanta E da mesma forma Que espanta As pessoas Mais sérias Mais, sei lá Conservadoras Talvez Espanta também Patrocinadores E o que que aconteceu? Aconteceu Que a própria Os próprios patrocinadores Da Twitch Entraram em contato Com a empresa Com a Amazon E pediram Para que fosse removido Todos os anúncios De um canal De uma streamer Ela grande Chamada Amorá Amorante Sei lá Que é uma moleque Sei lá Eu acho que ela é uma atriz pornô Não tenho certeza Se ela é uma atriz pornô Mas se você entrar Na live dela Só tem Pornografia Soft porn E se você entrar No Instagram Dela também Só tem pornografia Lá Tudo Ela sem roupa Ou ela com muito pouca roupa Então Os anunciantes Entraram em contato E pediram Para tirar Os anúncios Das lives dela Porque eles não querem Que a marca deles Seja associada A esse tipo de coisa E beleza Ela foi para o Twitter Reclamar É o óbvio E ficou sabendo Que ela tirava Mais ou menos 40 mil dólares Por mês Fazendo live Sentada no bananão Dentro da piscina E depois dormindo Que para mim É muito mais difícil Do que fazer o que eu faço Que é ficar jogando videogame E conversando com a galera Ficar ali mostrando meu corpo Para as pessoas Por sei lá 15 horas por dia É muito mais bizarro Então é normal Que ela seja recompensada Só que o grande problema De tudo É que Isso de alguma forma Na minha opinião Eu não estou aqui reclamando Eu só estou botando Um ponto de vista Não é porque A minha live Fica vazia Por conta dessas Como o Cross No Cross Ele deu essa Essa Ele falou sobre isso Ah pô Os caras não assistem A minha live Porque os caras Estão assistindo A live dessas mulheres Eu não acho Que seja assim Eu não acho Que eu Eu vá perder público Para essas mulheres Mas tem Meninas que perdem E pior Esse tipo de conteúdo Eles ainda Fazem Muitos dos caras Entrarem em lives De garotas Comuns Que não estão Dispostas a fazer Esse tipo de coisa E ficar achando Que elas vão fazer Alguma coisa Ou que elas vão Mostrar um peito Ou que elas vão Falar alguma besteira E Aí os caras Perdem interesse Quando vê que não é assim E eles partem Para outra O cara é homem Filho Ainda é solitário O cara fica ali O tempo inteiro Procurando As streamers Que ele possa Quem sabe Um dia ver pelada Talvez No Reddit Alguma coisa assim Então se a menina Não vai fazer isso De jeito nenhum Para ele não ter Nenhum interesse E tem os dois lados Da moeda É muito ruim E não tem por que Você querer Um psicopata desses Na tua live Mas em contrapartida A Twitch Só divulga Aquelas pessoas Que estão sendo assistidas Só divulga Quem tem Muita gente na live Quando você entra lá Tem lá As pessoas Que estão Tem o Mago David Jones Tem o Alan Zocca Tem Sei lá O Bryce Tem esses caras Que são gigantes Na plataforma E o resto É tudo Essas mulheres De hot tube E isso é Completamente Bizarro Então isso não quer dizer Que esse seja um problema Que me atinja Diretamente Não atinge Diretamente a mim Atinge Indiretamente Porque eu acho Que isso De alguma forma É prejudicial Para a plataforma E atinge também Pessoas que eu gosto Tem algumas meninas Que eu vejo lá Que eu mando rádio Que eu ajudo Que elas ficam lá Com o público delas Que é pequeno Não chega gente nova Porque os caras Estão clicando Sempre naquelas lives A live aparece lá O cara clica Por mais que o cara Fique 5 minutos ali Admirando aquela bizarrice A live da mulher Vai só subindo Só subindo Só subindo Só subindo Só subindo E essas meninas Acabam não tendo Talvez o destaque Que muitas delas merecem Só falta Às vezes Um pouco de divulgação E me atinge Indiretamente Porque sim Eu tenho medo Que a plataforma Acabe gerando Uma certa repulsa Por parte De patrocinadores E por parte Das pessoas Que assistem O cara às vezes Tem uma família O meu público É um público mais velho O cara quer assistir Na televisão Às vezes o cara vai lá Abre o aplicativo E tá uma porrada de mulher Lá tirando a roupa Aí a mulher do cara O filho do cara A filha do cara Vai falar Porra que porra de site É esse cara Que tu tá assistindo Ah por que esse cara Não tá no Youtube Que não tem essa porra Tudo bem que no Youtube Tem aquelas mulheres ali Que ficam aparecendo De QI De TikTok No Instagram Você entra também Se você clicou Em uma dessas mulheres Que tão dançando Vai aparecer mulher Dançando pra você ali Aquelas danças ridículas Com aquele strap Merda O tempo inteiro Então é uma parada Que tá infestando A internet E a Twitch Por um lado Por conta da pressão Dos patrocinadores Tirou o anúncio Dessa Dessa streamer Mas por outro lado Também Elas criaram Uma nova categoria De HotTube Pra elas Ou seja Uma categoria Assim como tem O Just Chatting Tem eventos Tem a categoria Dos jogos Tem a categoria Das meninas Que vão ficar fazendo Soft porn Na plataforma Tem um cara Que é muito famoso Aqui no Youtube Chamado Michael Kuster Que ele faz Ele imita as mulheres Faz uma zoeira dele Ele é engraçado Eu não sigo muito O trabalho dele Mas já vi alguns Vídeos dele em live É um cara Que tem uma Sacada Genial ali De imitar Criar alguns personagens E ele decidiu Tirar um sarro disso Na Twitch Ele tem um canal Na Twitch Ele pegou Botou uma roupa De mulher Ele tem vários personagens Que são mulher E botou um decotão Cara O cara foi banido Por tempo indeterminado O cara Tava vestido de mulher Botou um decote E baniram a live dele Por tempo indeterminado Quer dizer O ganha pão do cara O cara entra ali O cara faz live ali Que é o trabalho do cara Hoje em dia Tem uma porrada De gente gigante Que faz live na Twitch E aquilo ali É o trabalho do cara O cara tira o dinheiro Que ele paga O aluguel Paga a escola Das crianças Paga as coisas dele Ajuda a família Dali E por conta De uma sátira A uma parada Bizarra Que está acontecendo Na internet O cara foi banido Por tempo indeterminado Será que ele vai receber O dinheiro dele Desse mês Que ele trabalhou Enquanto isso As mulheres estão lá Tirando a roupa Ah, perdeu o anúncio Tudo bem que ela perdeu o anúncio Mas a Twitch Não paga tanto assim De anúncio A Twitch paga mais Para os caras Que recebem Prime E também que recebem Os subs mensais E essa Amorá Acho que ela tem Mais de 20 mil Subs Por exemplo Assim como as outras Ganham 200 300 Inscritos por dia No canal Inscritos Membros pagos Isso não faz Tanta diferença Assim Então quer dizer Os patrocinadores Pressionam de um lado Mas a Amazon E a Twitch Cedem do outro O que que pode acontecer Com a plataforma Daqui a Ah não A Amazon não vai quebrar A Twitch não vai quebrar Porque a Twitch é gigante Tudo bem O Orkut também não ia quebrar O Facebook Eu não vejo isso no Facebook Não sei se tem Mas pra mim não aparece Eu também não uso Tanto o Facebook Mas eu acredito Que não tenha lives Desse tipo de conteúdo No Facebook O Facebook proíbe Palavra Proíbe zoeira Proíbe um monte de coisa Que eu também acho Que é muito Que reprime muito Ali o cara Que tá fazendo As lives Mas os caras Têm as normas deles E eu não vejo Esse tipo de coisa lá Então a mesma coisa Que aconteceu Com algumas redes sociais Que acabaram criando Repulsa Nas pessoas Pode acontecer com a Twitch Por que não Por que não E é muito engraçado também Que tem pessoas Que comparam Esse tipo de conteúdo Que essas mulheres fazem Por exemplo Na Twitch Com sites De pornografia O cara fala assim Ah por que os caras Perdem tempo Nesses sites Em vez de assistir Por exemplo Sei lá Um X vídeos Esses sites Que são ainda Mais bizarros É porque Quando você tá Na live Os caras assistem A mulher todo dia Aí o cara Dá o prime Aí ela vai e fala Ai fulano Eu te amo E tal O cara começa a sentir Uma certa Proximidade Com elas Tanto que Essas meninas Recebem frequentemente Propostas Os caras mandam Propostas ali Pra elas Pra tirar foto pelada Mandam um monte De bizarrice Privado Cobram Atenção Por parte delas Por eles estarem ali Empregando o dinheiro deles E perdendo o tempo deles Vegetando Assistindo elas Por 15 horas Por dia Então elas recebem Muita cobrança Só que provavelmente Elas não ligam pra isso Porque é muita gente Então se um psicopata Sai vem outro Não tem problema nenhum Mas o tipo de conteúdo E a psicologia Por trás disso É completamente diferente Completamente diferente De um site De pornografia comum Eu lembro uma vez Num lugar que eu trabalhava Que os caras do suporte Descobriram Um canal Chamado My Freakins Que era uma mulher lá Que ficava conversando Com o público E algumas tiravam a roupa A maioria delas Tiravam a roupa E os caras Deixavam o computador Lá ligado No suporte O dia inteiro Nessa porra Ficava ligado lá A mulher lá Tirando a roupa E os caras ficavam Atônitos Com a quantidade De dinheiro De doação Que elas recebiam As mulheres recebiam Muita doação Muita doação Muita grana Que os psicopatas Chegavam ali E botavam na mulher E eles foram fazendo Um estudo ali Entre eles Que quando tinha Uma mulher lá Que estava totalmente Peladona lá Fazendo as peripécias Delas Os caras não ligavam Muito pra isso A mulher Entrava lá Fazia aquelas paradas Bizarras dela Lá As caras Não Pula pra outra Essas mulheres Elas tinham Menos visualização E elas recebiam Menos doação Enquanto As outras mulheres Que ficavam ali Só conversando Com os caras Só instigando o cara Às vezes ela levanta Ali e aparece Um pedacinho Da bunda dela Os caras ficavam Doidos Porque isso De certa forma Devia aguçar A curiosidade deles Em ver a mulher pelada Só que a mulher Nunca ia ficar pelada Então o que os caras faziam Ficavam doando Dinheiro Pedindo Pra que ela Ficasse pelada Pra que ela fosse Pro privado Então essas mulheres Ganhavam muito mais dinheiro E o que é Essa nova categoria De hot tube Da tweet É uma Emancipação Desse tipo de mulher Dessas mulheres Desses sites de pornografia Porque agora Elas podem fazer Esse tipo de conteúdo Numa plataforma Como a tweet Que o conteúdo Delas fica Meio Dechavado Você não vai entrar No site da tweet E ver um monte De banner De gif De coisa bizarra E é um lugar Muito mais fácil De você Ganhar dinheiro E também O público Tá todo Concentrado Ali Tá cheio De cara Solitário De otaku Solitário De criança De adolescente E de cara velho Também Que tá disposto A doar dinheiro Pra essas meninas Mas também não vê graça Nessas mulheres Aí Essas mulheres genéricas De site pornô Ele quer Ter a atenção De uma mulher Que ele vê Todos os dias Ali Que às vezes Responde uma mensagem dele Que conversa com ele Que escreve o nome dele No peito Isso pra ele É muito mais interessante Então Na minha opinião Se Se a tweet Não tomar uma providência Em relação a isso O site vai descambar Pra uma parada Ainda mais bizarra Pra Sei lá Talvez se tivesse Até a categoria Mas não ficasse Divulgando Ok Ok Mas vai ser foda Quando você entrar Na tweet Ali pra assistir Um stream Que você gosta Tem uma porrada De mulher Ali no recomendados Pelado E eu Semi pelado E eu sigo Muita gente Na tweet Hoje em dia Tem muitos canais Que eu gosto Eu sigo O Gordola Do Casimito Sigo algumas meninas Que a gente conheceu Na plataforma Que faz um trabalho Legal Sigo o Kaká Sigo o Wendel Lira E Mesmo com esses caras Online A tweet Não recomenda Ela recomenda Essas mulheres Cara É simplesmente Bizarro Então Os patrocinadores Apertando de um lado E a tweet Liberando o outro Cara Eu não sei Aonde isso vai parar Porque a hora Que os patrocinadores Começarem A parar De botar dinheiro Na tweet Aí pode ser Que o site Tome Uma atitude Extrema De talvez Banir essas mulheres E aí vai ser Tarde demais Porque elas estão Ganhando força Elas vão se juntar E vão chorar Assim como essa mulher Fez no tweet E tantas outras De vez em quando Vaza ali Uma auréola Do peito A mulher é banida E elas vão lá chorar Ah porque é liberdade De expressão Da mulher Eu posso mostrar Meu corpo E blá 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 E quando For tentar Cortar isso aí Já era O mal Você tem que cortar Pela raiz Não estou dizendo Que tem algo de mal Nelas fazerem isso Não Só que eu acho Que não é o lugar Só isso Você pode fazer O que você quiser As mulheres podem fazer O que elas quiserem Desde que seja Numa plataforma Que foi feita Para isso E não utilizando Nenhum exploit De ah você não tem Isso aqui Nas regras Como proibido Nas regras Eu vou fazer live De biquíni Todos os dias Pintando na minha bunda O nome daqueles caras Que dão prime Ou que dão sub No canal Então pessoal É isso aí Essa aqui é a minha opinião Sobre esse assunto Eu concordei Com muita coisa lá Que o submundo intelectual Falou Que a Boss Girl Falou também E também Que o Cross Falou Mas eu acho Que isso acaba sendo Muito mais prejudicial Para a plataforma Em si E indiretamente Pode ser Que atinja A gente Que está tentando fazer Um trabalho Sério E honesto Principalmente Principalmente As meninas Que ficam ali Sem público E a mercê Ainda desses psicopatas Que ficam falando Um monte de besteira Para elas Via sussurro Via mensagem privada Via e-mail E tal Achando Que elas são iguais Ou que elas podem Um dia Serem iguais A essas meninas Que estão fazendo Hot Tube Aí na Twitch Se você for comprar Alguma coisa Link na descrição Terabyte Shop GVG Mall E também a Amazon Me segue lá na Twitch Arroba Louco Baltar Para acompanhar as lives Do canal Tamo junto É nóis E até a próxima